Olha, você sabe qual a importância da prática de exercícios físicos na infância? Você vai saber agora através da nossa reportagem, vamos ver. Fala pessoal do Jornal da CTV, beleza? Meu nome é Jubiatan e iremos falar hoje sobre a importância da prática de exercício físico na infância. Por que é importante a criança já começar desde cedo a ser incentivada à prática de exercícios? O que isso vai impactar na vida dessa pessoa, dessa criança? Rapaziada, é o seguinte, sabe-se que nossos hábitos de crianças têm muita influência na nossa vida adulta também. O que nos é ensinado na fase de criança reflete na nossa vida e na nossa jornada. Então, está aí a importância de você que é pai, de você que é mãe, incentivar cada vez mais seus filhos a praticarem exercícios, a se movimentar. A gente sabe que nos dias atuais que vivemos, a criançada está focada no celular, está focada na tecnologia. Cada vez mais jogando free fire, por exemplo, jogando joguinhos que deixam eles parados, que não movimentam, que não estimulam a movimentação, a prática de exercícios, como antigamente. As brincadeiras de antigamente eram físicas, eram o toca, o famoso toca, pique-esconde, enfim, brincadeiras que estimulavam a criança a se movimentar. Devido a essa falta de movimentação, a essa falta de exercícios físicos, na infância cada vez mais está crescendo o índice de obesidade, até de criança também. Então, se a criança já cresce sendo obeso, a tendência é ela continuar na vida adulta sendo obeso e cada vez mais esse quadro está se agravando. Então, isso é uma questão que os pais, eu não sou pai ainda, mas aí quando eu for, com certeza eu vou ter essa preocupação. E recomendo você que é pai, que é mãe, cada vez policiar, se policiar e policiar mais seu filho em relação a isso. Sempre está, pelo menos, equilibrando, se vai passar duas horas jogando free fire, passa uma hora fazendo uma caminhada, que seja, uma bike, enfim. Incentive seu filho a praticar exercício físico. É o melhor que você pode fazer para a saúde dele, pensando a curto e a longo prazo. Além da questão da obesidade, a questão física, o exercício físico traz diversos benefícios para a saúde da criança. Então, ele vai conseguir desenvolver, desde a infância, capacidades de melhoria psíquica e física. Dentre as principais capacidades que ele vai desenvolver estão flexibilidade, força, resistência, velocidade e, sem falar, na melhora da autoestima dessa criança. Ela vai se sentir uma criança mais ativa, mais feliz, mais de boa consigo mesma e com o seu redor. Então, a criança crescendo nesse ambiente de felicidade, de disposição, de energia, de vitalidade, com certeza ela vai vir a se tornar um adulto, uma pessoa mais feliz e vai compartilhar cada vez mais de hábitos saudáveis e esse ciclo vai continuar durante sua vida. Cabe a nós fazermos nossa parte, seja você irmão de uma criança, tio de uma criança, pai, mãe, avô, avó, incentive essa criança a praticar exercício. Vai ser o melhor presente que você dará a ela, a curto e a longo prazo, como eu já citei. Beleza? Tamo junto, rapaziada do Jornal da CTV. Meu nome é Jubiatan, satisfação mais uma vez estar aqui presente. Tamo junto, até a próxima. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio. Música 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 Música